I just called to say I love you Mas se ela soubesse que quando ela passa O mundo sovindo se esche de graça E fica mais lindo And darling I will be loving you Till we're seventeen Oh, 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 oh Adi, ah, ay, oh Opa, opa, opa All night long Yeah, all night long Yeah, all night long Obrigado.